Naí Grande Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Fazia cabelo e barba com navalha Perfumosa como o quê? Bordava os amantes na barra da saia De samba, vava pra gemer No peito cabia um amor e a gandaia Coração de banguelê Naí de Mangueira, Jongueira ou Nalaia De saudade de você Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Havia uma negra no pendura-saia Bambambambando o fuso ele Jogava a pernada e rabo de arraia Com os malandros do dentei Fazia feitiço no pós da cambraia Com os pretos do gangerê Batia na lata de banho a paia Lá na linha do prazer Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Cadê, 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 já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Fazia cabelo e barba com navalha Perfumosa como o que Portava os amantes na parra da saia E sambava pra gemer No peito cabelo, amor e a gandaia Coração de banguelê Naí de Mangueira, jangueira da laia Que saudade de você Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangelo Cadê, 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 cadê Ouvir dizer, Naí Grande já chegou No céu da mangueira, Naí de Arengueira Tá com dona Ziquinha chegou Cadê, cadê, não pode mais ouvir Tem uma galera bonita no céu Cartola, dona Zica, Naí Grande Seu padeirinho, Carlos Cachaça Cadê, 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 cadê meu povo? Tá no céu Cadê, cadê, as pongadas de Naí Ouvir dizer, naí Grande já chegou Cadê, 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 as pongadas de Naí Ouvi dizer...